Fala galera, tranquilo? Prazer, meu nome é Gustavo e hoje vamos falar dos 5 maiores campeões da UEFA Europe League. E para fazer essa lista, eu também contei com os vices que os clubes conquistaram. E para fazer essa lista, eu também contei com os clubes. Então galera, esse daqui foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e deixa aí sugestões de próximos vídeos que podemos fazer. Então é isso. Falou, fui e tchau. Até o próximo vídeo.